Fala galera, tudo beleza com vocês? Gente, hoje eu vim jogar Modern Mysteries 2 Estou jogando um celular e olha gente, minha skin é super fofinha Gente, eu tava jogando um parkour do Roblox, só que daí o vídeo parou no meio porque minha memória tava cheia Aí eu voltei no Roblox e tipo, eu já tava quase na metade do parkour Eu não volto mais, eu fiquei muito chateada Porque daí eu tinha que começar desde o início de novo, então Eu vou ir outro dia, se vocês querem parkour, deixem nos comentários, quero parkour Se vocês querem Minecraft também, deixem nos comentários Deixa o seu like e se inscreve no canal, se você nem um super beijo e bora nessa Gente, sou inocentinha Inocentinha Ai, eu conheço esse mapa, já joguei nele Por que eu gosto desse mapa? Não sou murderer Eu nunca fui xerife Ai gente, tem pessoas aqui, tenho medo de pessoas Ai gente, que pena que não dá pra colocar em primeira pessoa Ai, deve estar um pouco ruim a imagem Ai, tô ouvindo barulho Ai, tô ouvindo barulho De faca Era aqui Quem que morreu? Quem que é o murderer? Ai, eu acho que é aquela menina Socorro 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 Ai, gente Ai, gente Vou expectar Vai, lavinha 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 É, lavinha Enfim 105,7 Vai menina Pode ir aí Menina Renata Renata Tô bem ruim de leitura Nossa Menininho Não, menininho Não vai lá não Ele tá lá Tá, vamos expectar mais pessoas Quero expectar o murder Olha o murder O xerife Ai, ela sempre é xerife, cara Conhece essa menina Não sei o nome Não, menininho Não Ai, meu Deus Coitado Morreu Ih, morreu Morreu para sempre Todo amado Pegou a arma Pegou a arma Ai, ai Nossa Senhora Que susto, gente Ai, eu vou até baixar Vai que vocês ouvem esse barulho Para de Ah, não Você tá pulando Pra não coisar Tá um pouco difícil Tua mira Vai 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 Uaaaa Ganha 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 Victoria Matheus Lucas Santos E Margas G4 G4 Enfim Para Sai da minha cabeça Bora Pro próximo jogo Ai Sou inocente De novo Ai, tô com medo desse menino Tem medo de todo mundo Não conheço esse mapa Ai, esse menino tá me seguindo Não é ele Não é Não é Não era Vem se eu não falei isso Vai que é Oh, por que você tá me seguindo menininho? Oh Ah, era o outro O outro Murder Não dá pra entrar nas portas, velho Não dá pra entrar nas portas, velho A xerife Tá bom Bora pro próximo Foi bem rápido Até que essa Essa partida Gente, se vocês tem Roblox E querem me convidar Pra jogar Dê Ó, meu nome está aqui em cima Vocês estão conseguindo ver? Então Vocês Coloca aí o nome E me adiciona Como amigo Tá bom? Se vocês quererem jogar Com Migo Só foi eu pausar Inocente De novo 10% 9% 8% Tô com medo desse moleque de azul aí Ah, boa ideia Vamos esconder aqui Que pena que não dá pra expect Deixa É, não dá pra expectar Gente, quando a noite tá aqui Eu não pego moita Vai, que pena Tá, tá Ai Ai Vamos bater um papo Quanto Oi, me liga Tô ouvindo barulho de tiro Ai Não aguento ficar só no lugar Gente, eu tenho que sair daqui Não, tem não Tem não Ah Será que é esse? Não é Não me matou Eu acho que era aquele Oh meu Deus Será que é essa menina? Ou aquele menino? Vou expectar Tá Aqui não dá Porque aqui tem vídeo Vamos ver Eu acho que é esse garoto Fala baixo Porque senão ele escuta Ai Ai Essa menina Nossa É a menina Meu Deus Meu Deus É a menina Nossa Mas ela já foi Murder Tá Agora não tem sinal de Xerife E ela está por perto Tá Eu não posso ser Eu não posso ser Medrosa Na verdade Eu sou um pouco Medrosa Mas não pode ser Medrosa Esse mapa é conhecido Eu já joguei nele Vamos ver Onde que essa Morte está Não tenho medo de você Mentira Eu tenho sim Mas Não tenho Ai Duas moedas Tá Vou me encontrar Ai gente Ai Ai Morri Gente Morri Nem percebi Que eu morri Mas eu morri Vitória do murder Eu acho Ah não Vitória Do chefe E ó Nem tava percebendo Que não tava gravando Mas enfim Aqui gente Eu já vim aqui É É uma salinha Vamos sentar Vamos dançar Um pouco Oi gente Cadê o negócio Pra dançar Cadê o negócio Pra tirar esse troço Aqui Ah tá Já vai começar Eu sou Murder Caraca Pela segunda vez Eu sou Murder Mystery Tá Cadê a minha faca Ela tá aqui do lado Se acostumada da faca Embaixo Tá Eu tô bem fraca Mas eu tenho que ver Um lugar Legal Pra não matar Tô ouvindo barulho Gente Como que sai dessa sala de cinema E gente Tem tempo Tá Olha Aqui do lado Opa Gente Não equipa Gente Eu tô muito travada Olha Olha que bosta Tava travando muito Gente Sou muito ruim de murder O que que é isso Ai gente Morri E bom Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Um super beijão Se vocês querem mais disso Se vocês querem mais desses vídeos De parkour De roblox Vocês deixem aí nos comentários Um super beijo para todos E Deixe seu like Se inscreva no canal Um beijo Tchau